Olha o motinho parado ali em cima, hein, mano Deixa eu ver aqui, eu preciso de dinheiro limpo Ó, esse cara aqui, ó Esse cara, você não vai investigar mais na minha área, não, seu pau Ah, mano Ah, tá Achei que dava pra desmanchar o carro do lado de fora Faz 60 seu, 20 do Severino e 20 do TNT Não, tá maluco? Severino vai ganhar proporcional o que ele fez, não o que o TNT fez, mano Não existe isso Vou repassar o dinheiro a eles referente ao que eles fizeram Tá ligado? Justo Tô com medo de tomar um tiro daquele cara lá, mano Juro que eu tô, véi Vai saber, né Ah, eu preciso de 20 mil limpo, 25 mil limpo Não vale nem a pena Eu tenho que vender a Fiverr muito caro, véi Salve, Cudiapito Salve Que merda de estilo é esse, véi? Meu estilo Vai criticar? Preconceito agora? Tenho, você tá ridículo Ô, TNT Seu serviço Você anotou tudo que você colocou e que você tirou daí? Uhum Você pegou algum dinheiro? Fez alguma coisa? Não, só coloquei Só coloquei Você não tirou nenhum dinheiro Não, nenhum dinheiro Nem munição Coloquei só 10 munição de HK E 4 pólvoras Essa pólvora você pegou aonde? Comprei Mas o pessoal tá conseguindo na praia Ah, com o detector de metal Uhum Aí os carros estavam vendendo Eu fui aproveitei e comprei Mas com o meu dinheiro Não mexi nada Não retira nada do bom, não E quanto você pagou? Tinha nem lockpick E quanto você pagou? 6k em cada 6 mil? 6 Uhum É o preço que tá valendo aí Tem, né? Cobrando 12, 10, 15 Em cada Tá Esses valores baratos aí Eu pego Fala Só ficou trampando você aí, né? Você e o Severino Uhum O Antônio veio aí ontem Com um papo que falou contigo Que ia trazer duas cabeças E tudo mais Só que aquele dia que ele falou contigo Tu falou que ia pensar Tu não falou que poderia Aí ele chegou ontem e eu barrei Eu falei que não Inclusive Ele já falou pros dois Pra essas duas pessoas O que é aqui, viu? Porque os meninos já chegou Sabendo de tudo aí Entendeu? É, eu vou ter uma conversa Com o seu Antônio Tá ligado? E outra coisa O Severino foi lá no bar da Mendy Conversar com ela Sobre? Não sei Foram conversar lá Aí O Antônio tava lá Os dois O Antônio e a Mendy Tavam falando sobre o Dimancho Na frente do outro aí Tipo Como os dois já tivessem tocado Sobre o assunto Não, mas eu conversei com ela Ô Severino Não Tu conversa com ela E com o Antônio Conversou também Só que os dois Tavam falando entre os dois Do Dimancho Ou seja Os dois já tinham abrido a boca Um pro outro Chamou o Antônio e E a Mendy Ou seja Os dois tão se falando O Antônio e a Mendy Tão se falando aí Sobre as coisas Oi Ai, cara Que vida difícil essa, mano Eu sou um cara tão legal, véi Que vida difícil, mano Que vida difícil Tá Calma, cara Eu tô calmo Eu tô muito calmo O que é que pega? O que é que pega? Não, 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 não Deixa eu raciocinar Quanto é que tá saindo uma five aí na pista? O pessoal tá vendendo a 65, a média 65 mil? Que pessoal O que é isso? Não sei Tem um Um Pessoal lá pra capital Que eu já fiquei sabendo E só Não, mas esse que você viu É daquele dia Não é isso? Não, não Depois já vi venderem aí De anunciar Mas tá vendendo muito? Não vi, não Agora a Fajuta tá Fajuta tá vendendo demais Imune de Fajuta também A Amora, a Amora me falou Já pegou umas 30 lá na praia lá, tá? Fajuta Fajuta A Amora Não sei quem é Amora não, véi Lá da capital Tá É 25 mil limpo, né? Eu preciso fazer uma conta aqui, véi Você vai fabricar? É aí Qual é o custo? Não, é O custo é É, qual que é o custo? Dá uns 40 mil, né? Pra fabricar uma, mais ou menos 45 E eu fiquei sabendo Que coge o risco do mascarado Tomar de conta da arma, tá? Do dinheiro, de tudo Hum Tem risco de dar ruim ainda? É, hein? Não sei quem é Amora É, então 65 tá muito barato Não, mas não é possível Que tão vendendo a esse preço Só se for pateta Pra vender pra esse preço Sério mesmo Porque, ó Tu gasta 100 100 de material Cada material O pessoal tá vendo Ele dá 100 Aí na pista Aí dá 20 mil de material Mais a mola E mais 25 mil A mola aí Tá na faixa De seus 10 mil Por aí Então nada É 55 mil 55 mil Só de custo Só de material, né? É, se ele comprar Todo o material Agora se ele Formar o material Aí diminui Não, não Tem que vender Isso a mais de 100 mil, véi Com certeza Tem que ser mais de 100 mil 100 não Mas uns 80 85 Tem que ser esse preço aí, véi Então, teu sócio lá Não tá vendendo a esse preço, pô? Não Não, nem sei se ele tá vendendo Quer ver? Acho que eu tenho o telefone De alguém aqui Obrigado por esse Porque essa parte tá vendendo Outra coisa Outra coisa Eu fui na capital Ontem à noite Todo mundo sabe Que tem um Porra de um desmanche Naquela cidade, tá? É, eu tô Isso aí eu já imagino já Eu fui lá Troquei ideia lá Tá todo mundo sabendo já Pelo amor de Deus Mas é inevitável, né? Isso aí iria acontecer Aqui quase ninguém sabe Não Aqui a gente não Mas vem gente aqui Vocês mataram gente aqui já? Principalmente nos primeiros dias? Não Depois daquele dia Que o teu chefe vê aí Misteriosamente Todo mundo sumiu Entendeu? Misteriosamente Não apareceu nem mais um curioso Mister o que, amor? É Enfim Vezes quando aparece um cara Vendo droga Só que ele Passa, vende e sai Vende uma, sai Entendeu? Mas não é o mesmo cara, não Um dia desses Mataram um cara aí do lado Nesses galpão Mas dez cabeças Aí entraram pra dentro aí Demoraram um tempo aí dentro Aí de repente Só escutei barulho De dois tiros E todo mundo saindo daí Eu fui checar E tinha um corpo morto lá Alguém ali Ah, eu preciso só fazer uma conta aqui, véi Mano, tenta Tenta anunciar uma 5i Por 80 mil E ver se alguém vai querer comprar Acho que eu tenho um comprador, pô Por 80 mil? Por um mesmo Não sei Eu tenho que ver com ele Porque tem um cara Que ele tá esperando Eu Eu Ver se O mesmo cara da lockpick Daquele dia Ele quer comprar 200 lockpick Entendeu? E se eu tiver 5i e essas coisas Ele também compra E quanto que ele quer pagar aí? Que jogo que ele quer fazer? Na 5i eu não conversei sobre o preço Nas lockpick O menor valor que eu falei pra ele Foi 1.300 Só que ele falou assim Ah, não morre cada uma Pô, 1.000? Aí eu falei Não, o menor preço é 1.300 Porque no mais carado é 2.000 Só que ele quer as 200 Ou quantas eu tiver No mais carado o mais barato é 2.000 E aí Mas a galera Não tá vendendo já Pelo precinho Legal, não? 1.500 1.500 Que o pessoal tá vendendo aí na pista É, se vender por uns 1.300 São 200 Então Quanto que dá? Não tem Calcado Tem Ele vai ter esse dinheiro Mano, liga pra ele E vê se quanto que ele Ele quer comprar Tipo umas 10 5i Por exemplo Tem que ser jogo grande Ele não tá aí não Mais ninguém Não tem contato Não quer tentar Faz essa boa E você Tenta jogar lá no grupo E vê se alguém Tá afim de comprar 5, no caso É ruim de cálculo Valeu, Einstein É mesmo Todo mundo te conhece Né, o Einstein 65 Mano, acho que uns Uns 80, mano Uns 80 Tá um precinho Tá um precinho legal Vamos começar com 1.80 Pode ver Ah, acho que era físico Não desempregado Vitor, obrigado Ronan Obrigado Pinguim Obrigado pelo sub Chegai com mais um mês Muito obrigado, mano Pelo seu sub, velho Porra, ninguém tá acordado Ninguém tá o quê? Pô, vai tudo vagabundo também Né, nunca eu sabia de nada Oxi Tomar no cu Achei que era D Ué, como assim? Achei que era D Ué, mas não deixa de ser um AD, né? Preciso fazer um cálculo aqui, velho Vamos lá Vamos fazer um cálculo aqui Tem que tirar essas lâmpadas Esse abajudo aqui Vamos fazer um cálculo aqui Tem que achar o bombado A gente tem um Eu sei onde tá Eu vou te mandar logo aqui Tá Já vendo logo isso lá Da, da mixaria Cadê? 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 Mano, eu não Eu acho que você vai saber Como é que eu vou te encaminhar Essa porra aqui, velho? Fala uma referência Sabe perto da Da loja de Cybertron Express? Ele tá ali perto Sei, sei Pra esquerda ali Debaixo, é Atrás de uma casa Sei Isso, é ali mesmo Atrás de um galpãozinho Ali mesmo Já sei onde é Eu só tenho aquele lugar ali Naquela região A munição é diferente De uma arma pra outra É, né? Acho que é Nunca fiz Eu coloquei Pra tu experimentar E fazer lá Pra falar Eu ia fazer Vou esperar o Beiko fazer Vai que ele quer fazer Deixa aí Vou pegar um rango aqui Chats 1 milhão e 200 Dá o que? 600 mil limpo Não é isso? 700 mil limpo Quanto louco 700 mil limpo Dá Se eu gasto 25 mil Pra fazer cada uma O problema é que A menina não tá aí, mano Pra eu dar esse dinheiro Pra ela, mano E deve demorar um tempo Mas eu acho que Se a gente fizer uma venda Por exemplo Esses 260 mil Eu tenho que também Calcular, sabe o que? Se vale a pena Eu pegar o dinheiro ali Tá ligado? O negócio da Five Ninguém falou, não Ninguém falou nada? Nada Será que a galera Não tá com interesse? Mas esse horário é assim mesmo, pô É baixo movimento Mais tarde Eu consigo venda rápido Pra isso Goleiro do Brasil É o que mais tá jogando Eu tô tentando Eu tô tentando Ó, raciocina comigo O que eu tô pensando aqui, galera E outra coisa Tu vai deixar o Antônio Vim aí direto mesmo? Não, ainda não sei O que eu vou fazer com o Antônio, não Porque a minha ideia A gente vendeu o produto, pô Porque Deram Esses dois dias aí Deu A peça do carro Tá valendo menos Tá valendo menos Entendeu? Ah, tá pior agora? Muito pior Não é pouco não Muito É mesmo? Um carro tá dando No máximo Três mil No máximo No máximo E se tu desovar ele Tu ganha mais oitocentos Ou mil e pouquinho Ou desova Levando lá no fim do mundo Nem vale a pena Nem vale a pena Então desovar ele Não E aqui também De manchar o carro O dinheiro não tá dando não Só tá dando material O que tá valendo é material, pô Entendeu Porque, exemplo Ele tá te dando Três de material de cada Antes dava cinco Agora só tá te dando Três de um ou outro Não te dá mais par Aí Se ele te dá Três de material E tu vender Já é 350 Entendeu? E o pessoal tá querendo Muito aí na pista material Mas minha ideia É vender o produto final Melhor vender o produto final, pô O material só serve pra isso Aí Eu vou até demonstrar Que tem umas O Antônio O Antônio Só aquele dia que ele veio aqui Ele tá dizendo que ele saiu com mais 40 É 50 lockpick 17 Se for 50 lockpick Dá 70 mil em dinheiro Que ele tirou daqui Entendeu? Não compensa liberar Só que lockpick Não tá mais vindo assim Tá Tá bem difícil É Não tá mais Lockpick Mola então, meu amigo Nem se fala Tá Tá Calma aí Ô TNT Acho que resolveu aquele Aquele negócio Que é o meu problema Deixa eu Calma aí Senão o TNT vai ficar igual um tagarelo aqui no meu ouvido Eu não vou conseguir raciocinar Vamos lá Tem 1 milhão e 200 mil no baú Eu sujo Eu preciso pagar esses caras Tá ligado? Primeiro eu preciso saber Cadê os 300 mil do baú Que eu não faço ideia Pra onde foi Nossa, mano Eu já não Nem cabeça pra isso Eu tenho mais É um saco Tô pensando aqui, velho Aí eu preciso fazer o seguinte, mano Eu preciso Vê se vale a pena Eu dar o dinheiro Sujo agora Proporcional ao que eles trabalharam Ou Se é melhor fabricar arma E dar o dinheiro Tá ligado? Fabricar arma Vende Só que se fabricar arma E não tiver um comprador legal Dá F, mano Foi o pagamento do imposto Não foi não, velho Dá a escolha pra eles Ué Quem tá tomando conta do desmanche Sou eu, mano Eles tem que aceitar o que eu tô falando Não tem que escolher, não Sou amigo de ninguém Sou business, man Sou business Mundo empresarial Lobo de Wall Street Tá ligado? É... Não é o pagamento do baú A própria menina falou Que não sabe Nem se tirou ainda Eu ainda brinquei com ela Se tirou de um dos... Porque tipo assim Basicamente o desmanche É um só Eu consigo ir lá no desmanche do Coringa E ver o baú dele Tá ligado? Onze minutos pra usar o chat Que isso? Deixa eu ver Tá assim mesmo? Chat somente seguidores Dez minutos Pronto Botei zero agora Só tem que seguir Lá a Babi falou Que o Magrinho tirou É... Legal Da hora Ela não falou Que coletou o baú Ela falou que ia ver Esse coletou Ela até falou Ah, mas são dois baú Eu tava digitando aqui Vocês não estavam vendo a live? Deve que... Deve que aconteceu Algum bug Ah, eu tô tentando ver Se o filho é da puta, né? Ninguém quer vir aqui, mano Eu tô aqui nessa expectativa De eles virem aqui Porque eu quero saber O que que aconteceu, mano Porque pra mim Consta que a gente fez Um milhão Patecentos e poucos mil sujos Era pra ter uma diferença De trinta mil Vinte mil Não de trezentos, pô Tá ligado? Não foi pago nada JST Caralho, véi Que teimosia, véi Nossa A galera do RP É muito demente, véi Sem sacanagem Os caras são Alianadaço Porra, mano O bagulho não sai automático Não, mano Também não faz sentido Nenhum Magrinho ter vindo aqui Ter tirado sem Gerar nenhum conteúdo Não faz sentido nenhum, pô Não gerou conteúdo nenhum Se ele faz isso Eu falo assim Ué NA conteúdo Primeira coisa que eu falo Imagina o cara Tá produzindo conteúdo Aí o some dinheiro do baú Não sabe nem o que aconteceu Ele não ia fazer isso, tá ligado? Por isso que eu tô falando, véi Zero conteúdo Só vim aqui tirar o dinheiro Quando não tem ninguém aqui Ou com... Tá ligado? Por isso que eu tô falando, véi Ué, mas fez lá na capital Lá tinha alguém online O filho do capeta Quero saber de... De ninguém não, mano Lá tava online, véi Vocês já começam a me estressar O RP já me estressa, pô Lá tinha gente online Ele gerou conteúdo, pô Entendeu? Que chato, chato Porra, mano Só que resolver E eu nem sei porque o Gabi volta E não disse minha opinião É, mano É por isso que eu desanimo De jogar esse jogo, mano Os caras ficam chatão, véi Tá doido, mano Começa a ingerar o... O filho, mano Não tenho nem paciência Mais pra esse jogo, véi De verdade mesmo, mano Não tenho mesmo, véi Eu falei isso com os caras hoje Eu falei, gente Não tenho paciência Não vou ser inimigo de ninguém Nem fazer nada contra, mano Se começar a minha dor de cabeça Eu só vou fazer minha única função No bagulho, mano Não tenho, mano Não tenho paciência, véi Eu tô tentando idealizar aqui O que que pode ter acontecido Tá ligado? Porque, tipo Pra mim, tá constando Que a gente fez um milhão e meio Ainda assim, o valor Se uma green tiver tirado o valor Não bate Tá ligado? Entendeu? Então tem alguma coisa errada Porque os meninos Eu acho que eles não fizeram nada Quer dizer Achar não é foda Mas a conta que eu quero fazer É o seguinte Independente de ter feito Ou não ter feito Eu não sei se vale a pena Eu tentar fabricar tudo E vender as pistolas Tá ligado? Pra poder dar a parte do dinheiro Né? Ou se vale a pena É... Dar o dinheiro sujo agora Se bem que os caras O material, né? Eles fizeram o material também Como assim não bate? Não bate, mano A gente não chegou nem a fazer Eu que fiz uns bagulho agora A gente fez A gente fez Um milhão Quatrocentos e sessenta e três mil Um milhão Quatrocentos e sessenta mil Nem foi um milhão e meio Nem bate essa conta Que vocês estão falando Porque ainda assim Ó O desmanche da capital Fez um milhão Novecentos e quarenta e dois mil A gente fez um milhão Quatrocentos e sessenta mil Saturno mandou dois reais Vale a pena se inscrever aqui? Vale, meu lindo Vale pela quantidade de conteúdo Tá ligado? Entendeu? Mesmo que se tivesse vindo Alguém aqui tirar Os trezentos mil Que vocês estão dizendo Por metagame Tirando trezentos e um milhão Teria que ter um milhão Teria que ter um milhão Cento e poucos mil Lá tem um milhão e duzentos Pragaram? Ainda assim a conta não bate E aí? Era pra ter um milhão e cento e poucos mil ali Mike Zera Obrigado pelo sub Não se ilude Não se include Pelo outro desmanche Lá tá tendo caixa dois Cara, não tem caixa dois Eu tenho informação Quer dizer Se tiver caixa dois Vai tomar um Pranchadão Porque eu sei Quanto cada um Fez de alumínio No desmanche Dá pra saber Quanto cada um Gastou de alumínio Ah, fulano fez mil E eu acabei de mostrar pra vocês Tá ligado? Se os caras Tiverem fazendo É porque a lenda do Levi Não quer saber Ah, fulano fez mil Eu gosto desse lance De caixa dois, mano Isso dá um entretenimento Pênalti roubado Daniel, obrigado pelo sub Mano, cadê essa mulher? Me ajuda aqui, mulher Pelo amor de Deus Hein, dona moça? Me ajude A cá Preciso raciocinar Pra fazer uma conta O que eu vou fazer Pra dar dinheiro Pra esses meninos aqui, véi Pra pagar eles Eu acho que eu vou fazer Tudo em Five O foda é que se a gente Não vender a Five Eu vou ficar duro, pô Porque eu vou pegar Um milhão e duzentos mil Vou transformar em Em dinheiro, por exemplo Provavelmente, sei lá Sei lá Eu vou ficar com 60% Né? Eu tenho que pagar A taxa do desmancho Local A dor de cabeça Vem pra cima de mim Tem muitos problemas Aí eu vou dar 25% Pro TNT E 15% Pro Severino É que, pô Vocês sabem como é que é, né? Pra manter um lugar desse aqui, mano Tá ligado? Tá, tipo Embaçado, né, véi? Entendeu? É um lugar Meio complicado Fragou? Ou Eu posso falar Com essa Ou eu pago Essa menina aqui Não deixo ela Vim pro desmanche E vendo tudo Que eu preciso pra ela E ganho dinheiro Em cima dela Só que com valor Mais baixo Mas você só pega O dinheiro Não trabalha Inimigo do farm Como sempre Ah, prioridade Na vida, né, mano Eu fiz faculdade Paguei 6 mil Por mês, tá ligado? Pra estudar Igual 6 mil Salve, chat Quem perdeu 3 centímetros Digita 9 Não faz isso Assim você consegue Lavar melhor com ela Ah, é Tem isso também Eu esqueço Tanta coisa Que eu vivo no RP Que eu já até esqueço Eu acho que eu tenho Algum problema Na minha memória Vou bater a cabeça Aqui pra ver se eu Chat, eu acho Que eu vou fazer o seguinte Eu vou investir Tudo nas Fives Fala comigo Fala comigo Antônio 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 Antônio, não vai rolar Isso não, mano Eu tinha conversado Com você Que eu tava pensando Na possibilidade Você trouxe Os dois caras Aqui, tá ligado? E aí já começou Não, não Calma aí Antônio Porra Fala aí Fala aí Sabendo que você trouxe Os dois caras aqui Eu não tinha aprovado Você já contou o bagulho Pros malucos Tudo bem que é da sua confiança Aí você já tava de papinho Em bar Falando sobre o bagulho Porra, é foda, né Seu Antônio É complicado Em bar Em bar Seu funcionário Tava lá, rapaz Porra No meio Mas o meu funcionário Eu vou resolver com ele aqui O problema é você Que é o cara que Porra Tava junto comigo Aí no rolê Tá ligado? Tá todo mundo No mesmo barco Você não tá entendendo Não entendi Como assim Todo mundo no mesmo barco? O teu patrão É meu patrão Mas não interessa Não interessa, pô Ele é meu patrão Mas não é meu dono, pô Tá ligado? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não tô falando isso Que ele é seu dono, não Mas meu irmão Tu tá devendo Alguma coisa pra alguém? Não, tô tranquilo Então pronto Eu também não devo nada Mas não é questão de dever, pô É questão de credibilidade De trabalho Eu tentei te ajudar Com uma parada E tu tentou Porra Tu já saiu abrindo O bocão pro meu mundo? Tá parecendo um fofoqueiro De bimbole? Abri bocão pro meu mundo não A única pessoa que sabe aí É as duas pessoas que eu te falei Eu fui até aí Eu pensei que você estava acordado E fui aí Pra gerar aquela parada E a pessoa realmente Lá do bar Eu falei pra você que eu ia pensar Ah, tudo bem Então me explica como é que foi Essa situação do bar aí Situação do bar? É Rapaz, nem lembro Tem dois dias Ué? Tem dois dias isso já Mano, você vai no meio do bar E começa a porra Fui tomar uma E fui levar um produtinho ali Entendeu? Tem Aí acabou que a gente E aí Tchau